Não venha me dizer que nada vai mudar Me desfiz para entender, encontrar o meu lugar Mergulhei sem perceber, respirei mesmo sem ar E voltei para dizer que nasci para cantar Me dijeron pra callar, hablé e canté Me dijeron pra parar, me paré e caminé Me dijeron hasta aquí, yo me superé Me dijeron no te quiero, ahora llaman otra vez Me dijeron pra calar, falei e cantei Me dijeron pra parar, não ouvi, caminé Me dijeron até aquí, me superei Me dijeron no te quiero, ahora llaman otra vez Tira el beat que yo hago la canción Manda o beat que yo faço ese som Tira el beat que yo hago la canción 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 Amém.